E agora a gente muda um pouco de assunto, volta lá no Dia dos Namorados, a nossa lourinha foi lá no Olaria Atlético Clube ver o show do jeito moleque, muito maneiro e lotado, mostra aí pra galera. Eu tô aqui no Olaria pra curtir o romantismo do jeito moleque, tudo é na TV? Vem ver! Nossa repórter que se amarra em um pagode, foi até o Olaria Atlético Clube conferir o show do jeito moleque. Tô aqui com o grupo jeito moleque, já 11 anos de sucesso, e o que a galera pode esperar nesse show hoje, Dia dos Namorados? Pô, fotos e emoções, né? Até pros solteiros, um dia aí de procurar alguém especial. Foram nas rodas de samba, após partidas de futebol em um clube da Zona Norte de São Paulo, que os cinco amigos decidiram unir o seu gosto pelo ritmo e formaram que é hoje um grupo dos mais bem sucedidos do Brasil. Em 1998, nascia então o grupo jeito moleque, que inovou e renovou o samba paulista ao misturar a música pop ao estilo tradicional. A gente tá trazendo novas músicas, o CD e DVD novo chamaram 5 elementos, então a gente vai resumir a nossa carreira toda e colocar músicas novas também, espero que agrade. Música Falando do CD, por que 5 elementos, né? Por que o número 5? Tem várias histórias, né? Tem várias histórias, a gente, como você tá vendo, nós fomos em 5, foram 5 as participações, são 5 os elementos da natureza, a gente tem um projeto ambiental há 4 anos, então tem um monte de coisa, e a gente descobriu depois que a gente resolveu dar o nome, que o 5 é o número da mudança também, então era um momento que tinha tudo a ver o número 5 e por isso os 5 elementos. Música E Bruno, conta pra quem sobre o projeto ambiental que vocês fazem. Já tem quase 4 anos, foi um convite de uma empresa chamada OAK, Educação Meio Ambiente, tem um trabalho totalmente voltado ao público jovem, a gente participou de alguns eventos, essa empresa tinha a necessidade de levar informação até o público jovem de alguma maneira, eles se interessaram pelo trabalho do jeito moleque, e foram criados alguns projetos. Um deles é um show chamado Show Neutro em Carbono, que é um show destinado ao meio ambiente, um show ecologicamente correto, teve também o nosso DVD gravado ao vivo na Amazônia, então vão aparecendo ideias, e a gente tenta colocar em prática aí, e criar uma maneira de trabalhar, uma maneira sustentável de trabalhar. Então pra finalizar, vou pedir pra vocês cantarem um pedacinho da música de trabalho de vocês, pode ser? Pode ser. O microfone é de vocês. Valeu. O nome da música é Bem Vinda, tá tocando agora no Brasil todo, e o refrão é assim Linda a vida sorriu quando você chegou, bem-vinda ao mundo se abriu quando você entrou. Valeu, um abraço do jeito moleque aí pra vocês. A noite do Rio passa por aqui.